400k, livre pra gastar, quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá, desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias dama, na minha cama Ela se joga visando o lipo HD, faixa e autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade, preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade, colete, subi na Nike, mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as info patrocina fala? Dos maloca favelado tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as info patrocina fala? Dos maloca favelado tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá 400k, livre pra gastar, faz a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá, desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias dama, na minha cama Ela se joga visando ali pra HD Fausto e autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade, preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade, colete, subi na Nike, mas o meu passado breve era outra realidade Será? Será? Que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será? Que as info patrocina fala? Dos maloca favelado tem tudo, não tinha nada Será? Que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as info patrocina fala? Dos maloca favelado tem tudo, não tinha nada Será? Será? Ah, eu sei lá É milho de dança, que fica na sua voz, sei lá Você tá, deve tá ligado, pode estar sentado